Me Deixou Morena, deixou de saber Flor de açucena, rio, lave minhas penas Antes do amanhecer, me esqueceu Morena, fiquei pra viver O dia demora, mas nunca perdeu a hora Como eu fui te perder Se encheu de cor o céu Me valeu o sol da cor Clarear a minha dor Fiz a cama pra dormir Deu um vento no lençol Me cobriu de novo o amor Fiz a cama pra dormir Me deixou morena Deixou de saber Flor de açucena, rio, lave minhas penas Antes do amanhecer, me esqueceu Morena, fiquei pra viver O dia demora, mas nunca perdeu a hora Como eu fui te perder Se encheu de cor o céu Me valeu o sol da cor Clarear a minha dor Fiz a cama pra dormir Deu um vento no lençol Me cobriu de novo o amor Me esqueceu Morena Me deixou morena Oh, 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 oh Ai, ai, ai Que tal, murder, ano Alô, ai, ai Cali realised Obrigado.